Bem-vindo, irmão, irmã, a este programa O Jardim da Igreja, através do qual levamos até si o conhecimento dos diferentes, dos inúmeros carismas que o Espírito Santo tem conseguido à Igreja ao longo dos tempos e continua a concederem ainda hoje. Carismas esses que deram origem a congregações religiosas, a movimentos eclesiais, a associações de fiéis ou a novas comunidades. Eu sou o Padre Jorge Guarda, Vigário-Geral da Diocese da Iria Fátima e também coordenador do Serviço de Animação Vocacional nesta mesma Diocese. É com alegria que vou até si e agradeço-lhe o ter permitido que entrasse em sua casa ou no espaço onde se encontra, através da televisão, da rádio ou da internet. Hoje vamos levar até si o conhecimento de uma nova comunidade que existe na Igreja e que tem como nome Comunidade de Cementos do Verbo. Para nos falarem desta comunidade que nasceu no Brasil, temos connosco dois membros dessa mesma comunidade, o Padre João Machado e a irmã Maria Elizabeth. Bem-vindos, Padre João, irmã, a este programa Jardim da Igreja e obrigado também por terem aceitado o nosso convite para estarem presentes e também para deixarem que a equipa da Canção Nova entrasse na vossa casa para captarem imagens e, de tal maneira, a fazerem um documentário que iremos ver daqui a pouco. Então é com muita alegria que nós queremos também saudar todos os nossos irmãos que nos acompanham neste momento, em todo este programa. Eu sou o Padre João Machado, quero-me apresentar. Sou da origem, perto de Abrantes, da diocese de Porto Alegre, Castelo Branco. Os meus pais moram numa pequena aldeia chamada Cabeça Ruiva. Morei também em Lisboa durante muito tempo, onde eu me formei. Eu era professor primário. E foi aí também que eu fiz o meu caminho vocacional. Depois, mais adiante, iremos explorar esse caminho vocacional. Irmã? Eu sou a irmã Maria Elizabeth, sou brasileira, estou na missão de Portugal já há praticamente dois anos. E é com alegria que estou aqui hoje para falar, para dar a conhecer também um pouquinho do nosso carisma, da nossa comunidade e da nossa missão. Então, irmã Maria Elizabeth, apresente-se um bocadinho mais, se faz favor. Tenho 25 anos, estou na comunidade já há sete anos. E fiz esse percurso vocacional com a comunidade, desde miúda, desde pequena e... Não, depois iremos ver isso mais em detalhe, sabendo o percurso vocacional. Então, bem-vindos e obrigado uma vez mais. E, antes de entrarmos num diálogo, vamos apresentar aos nossos telespetadores, ouvintes ou internautas, que nos acompanham na internet, vamos apresentar um documentário, que nos apresenta um certo retrato daquilo que é a comunidade de sementes do verbo, a sua origem, as suas características. De modo que prestemos atenção a este trabalho que a equipa da Canção Nova preparou para si e para todos nós. Essa fecundidade e vocação que eles buscaram só encontraram no coração da igreja. O Diácono Jorge e Marie dão graças ao Senhor pelo chamamento imprevisível da sua fecundidade. São felizes a viver em comunidade com tantos filhos para amar e servir. Em 1973, que o Diácono Jorge e a sua esposa Marie conhecem o renovamento carismático e reencontram a fé católica. Abrem um grupo de oração que se reunia na abadia de Aubazine, em França, e 13 anos mais tarde, em 1986, nesse mesmo local, o Senhor o chama para fundar uma comunidade nova, o Verbo da Vida, onde se dedica ao longo de 17 anos à formação e evangelização. Em 2003, tem o primeiro encontro com D. Alberto Taveira Correia, e D. Alberto, que já conhecia a potência do carisma, chamou-os a implantar o carisma fundador com o rosto brasileiro em Palmas, Brasil. Assim, nasceu a comunidade católica Sementes do Verbo, a 16 de julho de 2004, e teve o seu reconhecimento canónico definitivo com uma associação privada de fiéis, a 29 de março de 2005. A comunidade Sementes do Verbo é uma comunidade contemplativa e missionária, com vários estados de vida, casais, solteiros, consagrados, irmãs e irmãos sacerdotes. Tem como finalidade viver e lançar no mundo a palavra de Deus, acessível a todos, e pretende servir a Igreja através da formação e evangelização do homem todo. Seguindo o exemplo da primeira comunidade cristã, a comunidade católica Sementes do Verbo, é chamada a viver a radicalidade do Evangelho na docilidade do Espírito Santo. Existem ainda membros que, não sendo chamados a deixar tudo, desejam viver essa espiritualidade no mundo, comprometendo-se como irmãos de aliança. Eles têm permissão de comunicar o amor de Deus e da Igreja com o gosto pela Palavra de Deus, meditada e estudada entre irmãos e irmãs nas suas casas. A cada 15 dias, encontram-se para rezar pela Igreja, vocações e pelas famílias, para partilhar um jantar durante o que cada qual testemunham os frutos da Palavra de Deus recebida e para receber uma formação sobre a Palavra de Deus. A espiritualidade da comunidade Sementes do Verbo está assente em cinco pilares. A Eucaristia, a oração e a adoração, a Palavra de Deus e a formação, a vida fraterna, eclesial e missionária, a Virgem Maria e os pobres. O lema da comunidade recebida por D. Alberto Taveira é Promundivita, ou seja, são chamados a espalhar os sementes do verbo para levar a vida ao mundo. A integridade da fé guardada fielmente pelos cristãos através da graça do batismo torna-se também a integridade física das pessoas consagradas e isto porque o Evangelho nasce do seio virginal da Mãe de Deus. Livro de Vida 213, número 10. Então, voltamos ao nosso diálogo e iria começar talvez pelo Padre João. Padre João, soubemos pelo documentário que a comunidade Sementes do Verbo teve início com um casal, o diácono Jorge Bonevali e a sua esposa Marie Josette. Quem são estes cristãos e este casal, como viveram e como vivem naturalmente? Então, o diácono Jorge, que é diácono permanente, e a sua esposa Marie Josette, eles são franceses, da região da Corrèze, do sul-centro da França. Eles são de uma família católica, mas não praticante, os dois, e assim viveram a sua vida normal, como jovens, mas longe da igreja. Marie Josette teve ainda uma vida cristã, ainda um pouco no início da infância. O diácono Jorge não tanto. E eles conheceram jovens e casaram muito cedo. Ele com 21 e ela com 20 anos. E casaram na igreja, por questões também da Marie Josette, que queria, por causa também da avó e das suas raízes católicas. Mas não tinham Deus presente nas suas vidas. E um ano depois de estarem casados, o diácono Jorge teve um cancro, ele sofreu uma cirurgia, e consequência disso ele ficou estéreo. E na altura mesmo os médicos diziam que ele não viveria mais do que três meses. Eles foram evangelizados por um casal evangélico, que lhes ofereceram a palavra de Deus. Primeira Bíblia que eles receberam. E o diácono Jorge, lendo os escritos de São Paulo, ele diz, eu senti a vida entrar em mim, e como consequência também dessa palavra de Deus, é verdade que o diácono Jorge foi curado. Houve ali uma intervenção de Deus. E de imediato os dois quiseram fazer um caminho de volta para Deus. E voltaram depois para a igreja. Começaram a participar da vida ativa da igreja. Eles na altura formaram também um grupo de oração, lá na França, mas ainda era pouco. Eles tinham sede demais. E na altura foram-se formar, também em vista de ajudar o grupo de oração, na Escola da Fé em Friburgo, na Suíça, onde passaram dois anos de formação. Ao fim desses dois anos de formação, o padre Daniel Ange, que tinha começado uma escola de evangelização, Juventude e Luz, Católicos. Católicos. Tinham tido o contato com os evangélicos, mas depois o grupo de oração, isso assim, foi sempre... Na igreja católica. Católica, exatamente. E o padre Daniel Ange, na altura, convidou-se, então, de formar também essa escola de evangelização católica. E eles fizeram parte dessa fundação, dessa escola de evangelização. Mas, ao fim do ano, terminou e a escola iria retomar as suas atividades, mas com elementos que já tinham feito essa formação. E, de repente, eles ficam os dois novamente a zero. Eles tinham um desejo de consagrar a Deus toda a sua vida ao serviço de Deus, da evangelização. mas, na altura, ainda não existiam também as novas formas de vida consagrada. Não havia as comunidades novas. E o bispo que os acompanhava, o bispo de Brive, na França, conhecia bem o casal e chamou-os, disse, tem aqui uma abadia do século XII, que está vazia, e vocês poderiam começar a ler alguma coisa. E, assim, eles começaram, juntamente com mais um casal e uma jovem solteira, uma comunidade que se chama o Verbo da Vida, que existe ainda hoje na França e em outros países. Ao fim de já de bastantes anos da comunidade está formada e está estabilizada e já tendo um novo moderador, porque durante vários anos o Diácono Jorge assumiu a responsabilidade geral da comunidade, e o Diácono Jorge e o Marri José conheceram Dom Alberto Taveira Correia, que atualmente é o arcebispo de Belém do Pará, e que é o bispo que garante a nossa comunidade. Na altura, eles conheciam o Diácono Jorge e a Marri José e o Dom Alberto disse, olha, eu gostaria de começar algo novo aqui no Brasil, um carisma brasileiro. Não uma comunidade francesa no Brasil, mas uma comunidade nascida de raiz no Brasil. E, assim, o chamou, então, para começar algo novo. E aí começa a comunidade de sementes do verbo. É uma comunidade nova, com casais... Mas, então, já vamos por partes. Há aqui um salto que ainda não foi explicado. como é que o Jorge se tornou Diácono, digamos, como é que foi chamado a esse ministério na Igreja? O Diácono Jorge, ele já trazia esse chamamento de Deus ao Diaconato já de algum tempo. Sendo acompanhado por Dom Alberto, que é de verdade... Já foi no Brasil que ele foi ordenado Diácono? Sim. chamado o Diácono. Sim, sim, sim. Pronto, já foi dentro do contexto da comunidade de sementes do verbo que Dom Alberto acompanhava a comunidade. Era o bispo da Diocese que nos acompanhava, que nos seguia de bem perto. Sim, mas então, vamos, então, deixamos um bocadinho o casal, ou melhor, deixamos não, vamos retomar o percurso deles na fundação da comunidade de sementes do verbo. Então, como, quando, onde é que acontece o nascere desta comunidade, quais são os episódios, os acontecimentos que vão dar origem a esta comunidade e ao surgir do seu carisma. Naturalmente, já distinto daquela comunidade em França do verbo da vida. Então, estando o Diácono Jorge e a esposa mais disponíveis, do Alberto acontecendo o carisma deles de fundador e já todo esse trabalho de evangelização que eles realizavam na igreja, lhes disse, olha, eu gostaria que vocês, na minha diocese, isto aconteceu em Palmas, Tocantins, dia 16 de julho de 2004, que foi a data de fundação da comunidade de sementes do verbo, portanto, o D. Alberto lhes pediu, eu quero aproveitar toda essa potência que está em vocês para o bem da igreja aqui nesta diocese que precisa do vosso carisma. O nosso carisma está ligado à Palavra de Deus, portanto, sementes do verbo sementes da Palavra e também à formação e evangelização. Então, aí várias pessoas que já estavam em volta também do Diácono Jorge e da esposa Marri Josete, vários jovens, na altura nós éramos 30 jovens, praticamente todos jovens, começámos esta nova comunidade lá, então, no Brasil. em 2004, propriamente dito. Então, depois já teremos a ocasião de conhecer um bocadinho melhor o desenvolvimento e as características desta comunidade, vamos então àquilo que é o carisma e, então, vamos pedir à irmã Maria Elizabeth que nos apresente aquilo que é o carisma. Normalmente, o carisma pode ser definido como uma palavra de Deus que é vivida de uma forma original ou particularmente intensa por uma pessoa ou grupo de pessoas, normalmente os fundadores. No caso da comunidade de sementes do verbo, existe essa palavra? Qual é ela e em que medida que se reflete nela o carisma das sementes do verbo? Para a nossa comunidade, nós a definimos quando se pede definir o nosso carisma, nós dissemos que o carisma é a palavra de Deus porque isso foi o que curou o nosso fundador e também é o que passou para nós, para as nossas almas e o que os nossos fundadores receberam na fundação das sementes do verbo foi a primeira carta de São Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 22 que diz pela obediência à verdade purificastes as vossas almas para praticardes um amor fraternal sem hipocrisia amai-vos uns aos outros ardorosamente e com o coração puro fostes regenerados não de uma semente corruptível mas incorruptível mediante a palavra viva de Deus a qual permanece para sempre então em especial esse versículo 23 fostes regenerados de uma semente não corruptível mas agora incorruptível que para nós é a palavra então essa palavra essa carta de São Pedro vem iluminar o nosso carisma de ser essa semente que não é corrompida pelo mundo mas porque ela é guardada por essa palavra de Deus que é essa semente que nós guardamos e que também deu nome à nossa comunidade não é somente essa também temos uma segunda palavra que agora vem designar o verbo a primeira palavra fala da semente e a segunda vem designar o porquê semente do verbo que é a primeira carta de São João que vai dizer capítulo 1 do versículo 1 ao 3 isso é importante porque aqueles que nos acompanham podem querer também ver nas suas próprias bíblias esta palavra e ser porventura iluminados por ela vou ser que esta palavra também seja semente que entre nos seus corações e a palavra diz assim o que era desde o princípio o que ouvimos o que vimos com os nossos olhos o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam do verbo da vida porque a vida manifestou-se nós a vimos e dela vos damos testemunho o que vimos o que ouvimos vou-lo anunciamos para que estejais também em comunhão conosco e a nossa comunhão é com o pai e com o seu filho Jesus Cristo e isso vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa então fomos regenerados por essa semente e depois o verbo é que vem dar a nossa missão a missão de semente do verbo é transmitir o que vimos o que ouvimos o que tocamos nas nossas vidas é o que nós também tentamos e buscamos levar na palavra de Deus para a vida daqueles que o Senhor nos coloquem nas nossas vidas então daí creio eu se percebe um bocadinho a razão de serem do nome da comunidade sementes do verbo e então a irmã Maria Elisabeth explicite-nos um bocadinho melhor porque este nome e o que é que ele efetivamente significa esse nome vem designado já desde o concílio Vaticano II tem essa dimensão das sementes do verbo nas almas nos corações e para nós quando recebíamos essa palavra primeira de São Pedro da semente depois do verbo vimos que em todos os corações humanos há essa semente já guardada plantada Deus colocou essa semente mas a semente do que? é a semente do verbo do verbo a palavra verbo significa por um lado Jesus é uma outra palavra para designar Jesus e por outro lado é também a palavra de Deus existe essa semente da palavra de Deus semente do evangelho no coração de cada pessoa e essa nossa missão é buscar no coração daqueles a quem encontramos essa semente de Jesus que está lá dentro porque está mesmo as que dizem que dizem que não ou que não se aperceberam disso ainda mas essa semente de Jesus da palavra de Deus dessa sede do homem por Deus está lá então a nossa missão é descobrir e fazer que essa semente cresça e germine muito bem Padre João voltamos agora como é que este carisma e este nome estas sementes como é que vocês lançam essa semente ou melhor despertam essa semente com que atividades com que iniciativas como se realiza a vossa missão para para fazer frutificar o carisma então em primeiro lugar há pouquinho eu falava do diácono Jorge e da esposa da Maria Josete que traziam no coração de verdade esse chamado de Deus de tornar a palavra de Deus acessível a todos os primeiros beneficiários da palavra devemos ser nós que vivemos na comunidade que a cada dia celebramos a palavra vivemos a palavra estudamos a palavra contemplamos a palavra como falava a irmã Maria Elizabeth e nas nossas casas concretamente nós temos momentos de oração os ofícios laudes vésperas completas momentos de adoração a léxia divina que nós fazemos diariamente portanto são todos momentos onde nós e pela nossa própria formação interna somos chamados a aprofundar e viver esse contato íntimo com a palavra isto é com o próprio Cristo depois também no dia a dia nós propomos também retiros encontros fazemos missão missão nas escolas nós fomos em algumas escolas este ano também temos jovens que passam nove meses no interior da comunidade que se chama o ano sabático precisamente para aprofundar este contato com a palavra de Deus também se conhecer a si mesmo dizer adeus à luz da palavra de Deus e também fazer uma experiência de vida contemplativa missionária vida fraterna então nós somos uma comunidade que vive a palavra e somos chamados a anunciar a palavra esta dupla dimensão contemplativa e missionária e tem pessoas que se aproximam da nossa comunidade que vem ou para um momento pontual no caso dos retiros ou uma formação porque nós também estamos em paróquia aqui em Portugal nomeadamente nós temos duas paróquias então também acabamos por espalhar as sementes do verbo ao nosso redor e por onde nós passamos então propomos às pessoas momentos de formação nas nossas casas ou então também vamos nas paróquias não somente eu falava de missão nas escolas mas também nas paróquias nós estamos disponíveis para fazer uma missão paroquial como nós costumamos fazer portanto dois, três, quatro dias e aí vamos também visitando as casas vamos levando a palavra de Deus porque é a palavra Deus que vai gerar a fé e vai fazer um encontro com Cristo e que depois vai fazer o seu trabalho e nos vai fazer esse trabalho de unidade na igreja e de edificação da igreja irmã Maria Elizabeth a comunidade nasceu do primeiro grupo de jovens assim e desenvolveu-se de tal maneira que hoje é constituída por uma variedade de pessoas e de estados de vida homens mulheres casais portanto como aliás acontece com estas novas comunidades eclesiais existem diferentes vocações por assim dizer que partilham do mesmo carisma como é que se desenvolveu a comunidade e como é que surgiram então estas diferentes vocações e por outro lado como é que elas depois se organizam se compõem na comunidade uma vez que tem exigências bastante diferentes umas das outras em princípio na nossa história o que é novo é que os nossos fundadores são casados nós somos casal que tinha esse desejo de consagração só quando o padre João falava da nossa história enquanto o nosso fundador estava doente com o cancro a Marie Josette ela dizia que se o senhor o curasse e o salvasse ela se consagraria mas ela já era casada como é que ela iria fazer isso então isso vem da nossa história esse desejo de consagração da nossa fundadora que depois também passou para o nosso fundador esse desejo de missão e consagração mesmo sendo um casal e para a nossa vida hoje nesses diversos estados de vida é isso temos vários estados mas todos tem esse desejo de consagração existem os casais com o sacramento do matrimônio filhos que sentem esse desejo esse chamado de Deus são membros comprometidos na nossa comunidade como jovens solteiros que ainda não conseguiram discernir a sua vocação ou ao casamento ou a vida consagrada ao sacerdócio e depois caminham em formação até chegar a esse discernimento vocacional ou àqueles que desejam apenas serem solteiros consagrados ao senhor na sua juventude sendo solteiros então temos esses estados em específico para os casais que é uma realidade um pouco nova e que causa às vezes um pouco de perguntas de como se faz na nossa comunidade nós prezamos essa vida em família mesmo se são casais com filhos eles não estão a todo o tempo conosco estão nos momentos de oração de formação e nas missões mas normalmente eles têm a sua casa dentro da nossa comunidade a sua vida familiar particular porque a comunidade nós na nossa formação nós sabemos que não podemos interferir também nessa vida de família então eles têm a vida normal de família com filhos de escolas de tarefas de tudo de família mas nos outros tempos estão em missão conosco ou estão em oração na vida comunitária ou estão nas missões nas escolas nos hospitais onde o senhor nos chama e os demais os consagrados de hábito ou jovens solteiros estão a todo o tempo nessa vida de missão cada um nos seus devidos lugares cada um nas suas missões mas o carisma da nossa comunidade é também viver em família então por isso que pra nós é muito importante viver com casais crianças mesmo eu consagrada é muito importante ter essa presença porque nos mostra que somos família e depois na nossa organização tentamos prezar o que é que os casais precisam especificamente para a sua vida depois os solteiros depois os consagrados na sua vida de oração na sua vida de missão tentamos nos adaptar também a essas realidades respeitar naturalmente aquilo que são as características próprias de cada uma das vocações como é que a comunidade se desenvolveu está presente no Brasil e como é que veio para Portugal também então no Brasil ela está presente no estado do Tocantins na cidade de Palmas onde temos duas casas a casa mãe que é mais uma casa de formação e também tem onde tem esse ano sabático onde os jovens vêm passar nove meses vão sair da comunidade também para discernir a sua vocação tem a casa das sementinhas de amor que é uma casa que acolhe crianças e adultos em situação de risco portanto moram 24 horas connosco claro evidentemente vão na escola mas depois voltam para a nossa casa temos a casa de formação também em Belém do Pará onde também acontece o ano sabático e é uma casa muito mais ligada à missão uma casa muito missionária faz missões em vários estados no Brasil depois nós estamos aqui em Portugal desde há sete anos a pedido do senhor bispo Dom Manuel Pelino Domingues e foi a partir da casa da misericórdia que precisava de uma presença religiosa da Santa Casa Misericórdia de Santarém de Almeida que precisava de uma presença religiosa para animação espiritual que assim algumas irmãs vieram então para Portugal tanto para o lar de São José como também para a creche que fica ali também perto posteriormente então aí é que outros irmãos se juntaram a essa pequena fraternidade inclusive eu que vim depois assumir também essas duas paróquias e mais irmãos que chegaram para desenvolver mais a dimensão missionária também não somente nessas duas paróquias mas também na diocese inclusive também com jovens com casais portanto aberta a todos temos também uma casa na Bélgica em Hasselt portanto no lado Flamengo também onde temos uma pequena fraternidade e futuramente vamos abrir uma casa também no Canadá agora em breve então as sementes do Verbo aos poucos de poucos estão-se a se espalhar em 10 anos já já cresceu alguma coisa significativa até agora tivemos a falar da vossa comunidade das atividades da missão tudo isso agora vamos centrar-nos mais na vossa na pessoa de cada um de vós e na vocação como é que cada um de vós se encontrou com esta comunidade de tal maneira se deixaram fascinarem por este carisma que se entregaram totalmente a Deus neste carisma contem-nos portanto cada um de vós a história da própria vocação vamos por ler a irmã Elisabeth eu tinha uma vida paroquial normal criança de catequese que ia às missas quando chegou a minha adolescência foi onde eu conheci a comunidade tínhamos grupo de jovens éramos jovens bem ativos na igreja e num encontro da diocese tinha uma uma representação da comunidade semente do verbo onde estavam algumas irmãs e alguns jovens da comunidade a divulgar também o seu carisma a falar do ano sabático a mostrar o que era a sua missão e aquilo me interpelou desde a primeira vez que eu vi a comunidade e depois só que eu era ainda muito jovem era muito pequena eu tinha 12, 13 anos só que tinha os mais velhos do meu grupo que por serem mais velhos foram mais rápidos então já foram conhecer a comunidade e a partir desse conhecer levaram os mais jovens então tive encontros da comunidade em retiros um retiro que eu tive com a comunidade e nesse retiro eu senti o chamado de Deus para dar toda a minha vida mesmo com 13 anos eu me lembro como hoje foi uma bela experiência foi uma uma noite de procissão com São José e a Virgem Maria onde nós rezávamos por intercessão dos dois e foi uma noite muito bela onde eu senti o chamado de Deus na minha vida só que eu ainda era muito nova 13 anos e ainda havia de esperar muito muitos em alguns anos então eu tive que terminar a escola normal 12º ano para depois dar início a esse caminho na comunidade que é essa escola do ano sabático onde todos os que são comprometidos passam por essa escola porque é um tempo de formação não é que seja um vocacional para a semente do verbo não é isso mas é um tempo de conhecimento de si e nesse aos 17 anos fui fazer esse tempo esse ano sabático esse ano para Deus onde nós estudamos a Bíblia fazemos esse percurso bíblico com os ensinamentos com o catecismo passamos por essa formação sempre um grupo a cada ano passa por essa formação onde o Senhor colocava claramente no meu coração que era realmente isso que esses anos que eu havia esperado tudo que o Senhor guardou no meu coração dessa experiência desse primeiro encontro com a comunidade que depois o Senhor viria a realizar então depois desse ano sabático foi onde eu pude dar o meu sim à comunidade depois fazer esse caminho depois específico à vida consagrada a nossa comunidade não só tem irmãs nem padres mas também por ver casais por ver jovens gera mais perguntas mais perguntas saudáveis dizer Senhor o que queres de mim é realmente isso mas o casamento também é tão belo os filhos também o que o Senhor quer de mim então de passar depois esse tempo também de conhecimento de si do chamado de Deus nas almas e reconhecer que o chamado de Deus na minha alma era desde sempre essa vida consagrada essa vida de esposa de doar-me inteiramente ao Senhor muito bem padre João e a tua história então a minha é um pouco diferente da irmã Deus chamou-me eu tinha 12 anos e na altura eu gritei e disse não não quero ser padre não quero ser consagrado depois eu passei por um período também um pouco de afestamento também das questões de fé e de Deus e aos meus 19 quase 20 anos participei numa peregrinação de jovens com a obra dos anjos e fazendo essa peregrinação e chegando a Lourdes tenho uma cripta uma capelinha subterrânea e foi aí que foi a minha conversão foi o meu encontro pessoal com Jesus diante do Santíssimo e que mudou completamente a minha vida logo depois deste encontro forte com Jesus eu fui participar num festival de jovens na França nessa comunidade que é o Verbo de Vida foi aí que eu conheci o Diácono Jorge Marri José e a comunidade Verbo de Vida curiosamente Deus me mostrou logo a realidade daquilo que seria a minha vocação na altura eu estava na faculdade estava a estudar para ser professor primário eu era muito envolvido na vida da minha paróquia em Santa Maria dos Olivais em Lisboa desde catequese eu era catequista escuteiro cantava no coro grupo de jovens mil coisas tinha uma vida muito ativa e é verdade que a questão vocacional voltou a aparecer com a questão da conversão este voltar à igreja envolver mais com Deus e com os irmãos começou a questionar-me e ao mesmo tempo eu percebia que Deus me chamava mas ao mesmo tempo eu resistia porque eu tinha feito planos para a minha vida e percebia que Deus estava a começar a dar um outro rumo eu comecei a dar aulas numa escola em Manico do Intendente foi a minha primeira escola que fica ao lado da igreja e quando as crianças iam para casa a almoçar eu ficava a olhar para a igreja e Deus me interpelava eu dizia o que é que tu queres comigo o que é que queres de mim o que queres de mim e eu lembrei-me espera aí no verbo de vida também tem um ano sabático esse tempo também e eu disse ou eu paro tudo agora para poder escutar a Deus e saber o que Ele quer de mim ou então eu não vou ficar dividido a minha vida toda entre aquilo que são os meus planos e aquilo que talvez seja o plano de Deus que não é o meu então fui também fazer esse ano sabático na França e logo chegando no ano sabático eu percebi que Deus me chamava passado pouco tempo e que Deus me dizia que eu não voltaria mais para Portugal na altura aquilo me fez estremecer porque eu queria sempre voltar para Portugal mas foi necessário cortar o cordão umbilical para poder também perceber o que é que Deus onde é que Ele me queria conduzir eu fiz um compromisso depois nessa comunidade no verbo de vida eu desejava também já doar toda a minha vida a Deus e aí fiquei durante quatro anos aqui na Europa eu depois também fui em missão para o Brasil onde eu fiquei também durante alguns anos e quando Dom Alberto fez a proposta ao Diácono Jorge e à esposa à Marie Josette de começar uma realidade nova no Brasil e poder dar toda essa essa bagagem essa potência esse carisma que Deus já tinha posto neles na altura eu senti também o desejo de permanecer com os fundadores e começar também algo novo então eu comecei na comunidade de verbo de vida depois continuei também desde o início com a comunidade de sementes do verbo onde depois eu fiz a minha caminhada para a vida consagrada onde eu depois também fiz os meus votos perpétuos fiz a minha formação no seminário também no Brasil fui ordenado também no Brasil portanto sou padre nascido em Portugal mas vinculado à igreja do Brasil isto é a missão agora cá em Portugal e para mim tem sido uma grande grande alegria esta vida contemplativa de escuta de contato com Deus e depois também de missão e creio que é uma grande riqueza portanto para pessoas que às vezes têm um chamamento de Deus e que não encontram bem os meios para responder eu creio que este ano sabático nove meses onde a pessoa vem está gratuitamente connosco ela não tem nenhum compromisso com a comunidade porque a nossa intenção é formar discípulos para a igreja então esse mesmo se não fosse esse ano sabático talvez hoje não fosse padre nem consagrado então eu sou interpelado por isso e convidar também outros jovens que talvez estão a nos seguir este programa e que possam também ter essa vontade de dar o passo às vezes não sabem como então é exatamente o momento quem é que podem que características ou que inquietações a terem um jovem rapaz ou rapariga que queira queira conhecerem a comunidade de sementes do verbo ou então mesmo fazer esta experiência do ano sabático irmã Maria Elizabeth nós estamos na diocese de Santarém temos uma casa em Vila Xandiori que faz parte dessa diocese onde nós começamos o nosso primeiro ano sabático nesse ano que passou digamos 2013-2014 onde concluiu agora no dia 30 de junho então estamos com a intenção no coração e confiando ao Senhor esse novo ano sabático 2014-2015 então quem quiser entrar em contato conosco temos o nosso telefone que é o 243-789-166 que é dessa casa de Vila Xandiori também tem o nosso site da comunidade onde pode entrar em contato conosco que é o sementesdoverbo.org.br mas que lá também pode fazer essas inscrições e também por e-mail quiser falar conosco entrar em contato por alguma inquietação algum pedido de oração também de direção espiritual entrar em contato conosco que é o vilacham arroba guemail.com são esses contatos conosco para para esses diversos discernimentos jovens que tenham essas inquietações no coração ou pessoas que busquem essa orientação espiritual que também faz parte do nosso carisma essa direção espiritual ajudar as almas a encontrar o seu caminho estamos disponíveis aqueles que nos procurarem aqueles a quem o senhor interpela neste momento ajudar a desenvolver a semente do verbo em cada coração muito bem obrigado padre João obrigado irmã Maria Elizabeth e vamos convidar os outros membros da comunidade que estão aqui presentes também connosco para a benção final e também para esta conclusão da esta conclusão do nosso programa e obrigado portanto pelo vosso testemunho e por tudo aquilo que nos contaram acerca desta bela história das sementes do verbo e deste despertar da semente do verbo que existe no coração de cada pessoa e obrigado também a si que nos acompanhou neste programa e por nos ter deixado entrar em sua casa ou no lugar onde se encontra através da rádio da televisão ou da internet e vamos então convidarem os outros membros da comunidade que estão presentes aqui no estúdio para a benção final e ao mesmo tempo para que assim se alarga um pouco mais a presença da comunidade ora está aproxima-se talvez assim mais coisa que é para depois poderem ser vistos da comunidade então vamos invocar a benção de Deus sobre todos nós sobre esta comunidade sobre si que está aí em sua casa e todos aqueles que a frequentam e naturalmente sobre todos nós para que esta semente do verbo que já existe no coração de cada um de nós e que o evangelho potencia e desenvolve para que efetivamente a graça de Jesus e o seu amor possa inundar o coração e a vida de cada pessoa o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Fiquem em paz na graça do Senhor Jesus Cristo e até ao próximo programa se Deus quiser Amém Amém